Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para analisar mais uma operação que nunca tinha entrado no canal, nem com análise, nem com nada, estamos falando da operação da Eternite, da operação de fabricação de materiais de construção, mas o grosso do faturamento vem de telhas de fibra-cimento, de prolipropileno, difícil de pronunciar o negócio, mas basicamente é um material derivado de origem plástica, mais vinculado essa telha à média baixa renda, que deve se beneficiar do estímulo que a gente está vendo, vindo na nossa direção do Minha Casa Minha Vida. A parte considerável do faturamento vem da mineração de amianto, o cancerígeno ao qual eles se referem como crisotila, mineral de crisotila ou qualquer coisa do gênero, que vocês vão ver escrito várias vezes, não precisa se preocupar em decorar o nome agora, que foi beneficiado pela guerra da Ucrânia, ampliando a ironia de um cancerígeno beneficiado por um abuso humanitário e invasão de território. Então, assim, começamos bem, e com um delta final ali de telhas de concreto, voltadas à alta renda, então, assim, atuando ali em vários setores, daqui um pouco mais de nicho, um pouco menor a operação. A teleconferência foi um evento, um baita de um evento, com o microfone caminhando no palco, um monte de analista sentado, então vale a pena assistir, quem quiser estar no site deles, o vídeo para assistir. Está impressionante o show que é feito para tentar aliviar a exportação de um cancerígeno para comunidades de menor faixa e menor capacidade de proteção judicial do governo local, menor renda e por aí vai. O marketing, aparentemente, é a alma do negócio, linfoma ou não linfoma, e foi aparentemente patrocinado ali pelo Traders Club, pelo TC. Tinha lá um, acho que foi um auditório deles, alguma coisa assim, tinha lá o logozinho deles, aí não sei qual é o vínculo de uma coisa com a outra. Eu vou começar com o due diligence, tirar o operacional financeiro da frente, uma vez que a minha argumentação posterior vai em uma direção mais ampla, e aí quem quiser ficar para ouvir, fique, quem não quiser, foca aqui que essa parte aqui já é suficiente. Receita líquida com crescimento de 8% é year near, nada bruto, mas interessante. A margem bruta em 25%, com queda consistente, vale lembrar que o ano de 2021 foi uma base forte comparativa, dada a conjuntura favorável, o governo auxiliou ali com algumas medidas, auxiliou não necessariamente eles, mas atuou no setor e acabou auxiliando a operação, então não dá provavelmente para ter um comparativo nessa queda, a margem bruta ali nos 25%. Vale observar, e isso daqui é importante observar, que 47%, 47% do lucro bruto é composto pela exportação do tal do amianto. O EBITDA vem com forte e contínua queda, mesmo levando em conta a base forte anterior, ainda assim, 70% de queda ali year near, com adição de a margem e a 7%, que é a mínima mesmo comparando o histórico, versus 26% do mesmo período do ano passado, é algo meio drástico aqui no direcionamento, não dos mais positivos. Lucro líquido com queda de 74%, que vem justamente casado com todo o operacional que a gente viu até agora. Um resultado não propriamente positivo, para não falar negativo para carão, é assim, não propriamente positivo, mesmo considerando a base de comparação forte, a gente está abaixo das médias para o trimestre, o trimestre especificamente. A operação com caixa líquido de 27 milhões, mas ainda assim em recuperação judicial, é algo que eu vou comentar depois, é uma parte considerável do problema. A gente vê aí a abertura da operação de fibrocimento, que é justamente do prolipropileno, eu acho que é essa a palavra, mas aquela de material de origem plástica. Na sequência, concreto e amianto, concreto na esquerda, vinculado à alta renda, você pode ver que é um pedaço bem menor, e amianto na direita, aí sim, muito mais. O nível de margem ali do amianto, você vê o porquê que eles continuam operando isso, a ideia toda do porquê que é tão interessante, de uma forma completamente amoral, mas mesmo assim, financeiramente falando. Os projetos de expansão e evolução da operação na tela, o que mais me chama a atenção, que eu tinha comentado algumas vezes antes já em live, é a telha fotovoltaica, que é o que chama a atenção. Patente na operação do painel com alta temperatura, a patente não tem referência a colar a telha no painel fotovoltaico, basicamente eles descrevem a telha fotovoltaica como basicamente um painel colado na telha. São palavras do CEO, não são palavras minhas, ele falou isso durante a teleconferência. Já liberada para comercialização, mas não acelerada, e aí abre aspas, por eles quererem sentir mais segurança, de durabilidade, por aí vai. Ficou meio nublado o motivo de não acelerar isso daqui, e me passa, na verdade, a insegurança que eles têm no produto, porque é uma baita de uma ideia, o custo ali parece ser bem competitivo, e por aí vai, não vejo muito bem, não oferta a estrutura da casa, não entendi muito bem o porquê não acelerar esse projeto, mas quem sou eu? Isso dito, resultado e direcionamento do ativo não passam a maior segurança, isso dá para ver pelo andamento negativo do operacional financeiro, a falta de vontade da expansão, falta de vontade, mas a falta de confiança de expansão da telha fotovoltaica e por aí vai, o que é parte do motivo de eu não ter interesse. Agora o restante, quem quiser ir embora, vai embora, mas agora o restante, que é a parte que eu vejo como mais relevante para a decisão. Na dinâmica do amianto na operação, a gente vê um produto que é cancerígeno sendo explorado para exportação pelo fato de uma lei estadual permitir, sem qualquer vínculo de tratamento de resíduos, porque uma vez que aquilo ali deixa de ter utilidade, aquilo ali vai para algum campo, para algum lugar, onde vai justamente definhar aos poucos e gerar aquele resíduo que entra no pulmão e causa câncer e por aí vai. Então senão é uma coisa propriamente positiva. Não só moralmente vergonhoso, e aí é a minha opinião, isso traz um risco futuro de judicialização que pode ser uma questão de sobrevivência para a operação. Como a gente vê, por exemplo, pela class action contra a J&J, a Johnson & Johnson. Class action é uma ação judicial de várias pessoas juntas. Ali eles têm 40 mil plaintiffs, 40 mil requerentes, que acabaram, tiveram ali o laudo sendo feito julgando como desenvolvimento de câncer por uso de um talco de uso corporal, que continha asbestos que nada mais é do que justamente amianto, ironicamente a mesma substância, algo que nem era conhecido pela empresa, aparentemente ali naquele caso foi pura e simplesmente não positiva ou negativa, pura e simplesmente uma questão de contaminação, a empresa não estava fazendo aquilo propositatamente, diferente daqui onde se sabe exatamente o que se está exportando e se sabe exatamente qual é a consequência daquilo uma vez exportado, processado e trabalhado para fazer telha ou qualquer coisa de construção. Processo esse na Johnson & Johnson que não está sendo levado na boa, que não é um negócio leve, está gerando consequências a ponto da J&J tentar o Texas to Step, que é basicamente o movimento que tentam fazer pelo estado do Texas, onde você pode separar a companhia em duas, de modo a uma delas ficar com todo o processo jurídico e aí sim arcar com aquilo, brigando na justiça, sem afetar a parte, abre aspas, melhor da operação. Então assim, uma forma de escapar de uma consequência mais grave pelos erros cometidos. Aqui vocês vão ver daqui a pouco, é mais ou menos aqui, casa com o direcionamento da empresa aqui. O segundo ponto é justamente esse, que leva aqui ao segundo ponto, a dinâmica da gestão, que parece entender que sendo legalmente válido, se a lei permite, é bola para frente, não importa julgamento moral ou ético de nada. Não só na questão do amianto, onde o CEO fala que não espera julgamento de uma ação de inconstitucionalidade que foi impetrada, não sei se é impetrada que fala, mas que foi colocada contra essa liberação de exportação, se apoiando na demora do julgamento anterior da questão ali da mina de amianto. Ou seja, se apoia na morosidade do judiciário como solução para poder, justamente, pela estimativa dele, continuar mais uns 12 a 15 anos com extração contínua de amianto para exportação. Mas também, além dessa questão, na questão da recuperação judicial preventiva em 2018. Esse termo, recuperação RJ preventiva, não sou eu que estou inventando, foi ele que usou durante a teleconferência. O termo usado pelo CEO, utilizando o sistema de recuperação judicial no Brasil, que deveria proteger empresas que não têm condições de pagar a sua... que não têm condições de honrar os compromissos assumidos, para ganhar uma alavancagem prévia na negociação de compromissos, especialmente judicializados, que deu como explicação para se manter na RJ com o valor, hoje em dia, que ele conseguiria quitar sem grande dificuldade, a possibilidade de uma futura decisão de favorável contra a empresa. E daí você mantém ali naquele aperto de não liberar muito, e consegue brigar no preço final. Eu acho isso... Bom, não tem muito comentário para dizer isso daqui, sabe? Mas bem casado com a brincadeira lá do Texas to Step. Resumindo, a teleconferência foi um evento tragicamente cômico, de uma operação se agarrando a um passado negativo, que continuou propagando negatividade por aí, com práticas de gestão alinhadas a esse tipo de coisa. Então, nenhum interesse nativo. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba o investidor com 5. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre deixando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o Bolsa opera com o maior detalhe. Um beijo a todo mundo e até amanhã com a abertura de mercado logo cedo e no final do dia a live de segunda-feira das 8 às 10 da noite. Valeu, galera. Beijão!